Vocês usariam, gente, o perfume do Bolsonaro? Por quê? Sim. Quem? Adivinha? A grande, a maior personalidade da mídia, né, de todas. Ela lançou, né, na linha dela aqui, primeiramente, acho que é um dos nomes mais fubangos que existe. Loja do Divo. Nossa, tem um monte de gente que eu sigo que segue ele, porra. Chocada. Augustine Fernandes. Divo Beauty. Eu acho muita prepotência, mas eu vou entrar em detalhes. É Augustine o nome? Enfim. Loja do Divo, cuidado com a pele. Aqui. Ele lançou, através da mesma linha dele, de cosméticos, o perfume da MB. Muita bosta. É que eu não sei se dá dono pra ler aqui. Calma, é aqui, ó. Linha MB, Michele Bolsonaro. Ah, entendi. A Michele já tinha lançado. Inclusive, me pediram muito pra analisar a linha de cosméticos da Michele Bolsonaro. Meu Deus. Muito, 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 muito. Aí tem espuma de limpeza facial, frete grátis, tá? Paleta 12 cores, by Michele Bolsonaro. Eu não acho que tem a ver com a Michele Bolsonaro essa paleta. Não tem um verde e amarelo pra você ir na manifestação. Qual que é o sentido disso? Pois é. Eu não acho que faça sentido, tá? Mas é pra uma... Eu sou mulher conservadora brasileira. E estou com o Bolsonaro na mão dele. E eu não largo, não. Sou bolsonete, bolsogada. Bolso diva. Bolso linda. Para. Em nome de Jesus. Para. Ah, já tinha o Flor Ambar. Floral de Ambar. É o Parfum. Lady M. Lady M Floral Ambar. Ah, ela é a Lady M. Entendi. Lady M. Nossa, ela tem quantos anos? 42. Tá bem, pra 42 ela tá bem. Achava que ela era mais nova. Eu achei que o Bolsonaro ia sugar mais ainda a energia dela e tal. Mas logo, logo ele troca. Ele é assim, ele é instável. Tem o que mais na linha de cosméticos? Gente, tinha até esponja. Meu Deus, imagina se maquiar com a esponjinha da bichinha de Bolsonaro. MB Blender. MB Blender. Esponja de microfibra para maquiagem. Meu Deus. Esgotadas. E é propaganda enganosa pra você ver, ó. Aqui na imagem tá uma cor. Na foto já é outra coisa diferente. Mas o que esperar do Bolsonaro, né, galera? Nossa, muito fubanga. Uma escrita fubanga. Ai, não gostei. Não achei legal. Não achei de bom tom. Imagina se maquiar com a maquiagem do Bolsonaro. Eu prefiro perder o rosto. Dia Kit by Michelle Bolsonaro. Sabonete mais hidratante. Frete grátis. Em caixa alta pra ver se vende. Nossa, e olha a montagem. Mas tá esgotado. Gente, mas olha só o logo. Olha o ver, gente. Essa logo é muito... Parece uma logo de seita. Me lembra mesmo a logo de seita. Me lembra um negócio. Que logo feia. Parece um fechadura. Bota uma chave aí no meio e abre. Sei lá. Remete muito a isso. Porque eu sou muito ligada à estética visual, assim. O design. Trabalhei muito com isso. Que coisa. E não remete a nada, né? Tipo, não remete a M. É porque é Augustinho Fernandes by Michelle Bolsonaro. É a linha do Augustinho por a Michelle Bolsonaro. Será que isso aqui era pra ser um M? E aí isso aqui era pra ser um B? Não, é porque A, F. É um A e o F. Ai, ruim de qualquer forma. Que isso, gente. É logo o enigma. E o maior de todos. Jair Bolsonaro é au de parfum sob encomenda. Meu Deus. E olha a descrição. Que coisa maravilhosa. Desperte seus sentidos com a explosão de frescor cítrico amadeirado. Nossa fragrância inicia sua jornada com a harmonia e vibrante de laranja. Limão, tai chi e tangerina. É um perfume vegano, né? Você vê que somente frutas. Envolvidos pela suculência da bergamota e a sofisticação do limão siciliano. Eu não gosto da suculência do Bolsonaro. Eu não achei nada propaganda enganosa, tá? Porque o Bolsonaro é várias coisas, menos suculento. Exatamente. Enquanto o Neroli adiciona um toque floral delicado. Adentre um coração pulsante. Onde o Ciclamen e a Violeta se entrelaçam com notas refrescantes oceânicas. E a doçura envolvente do jasmin e da rosa. Ou você é um perfume cítrico. Ou você é um perfume floral. É, que isso, gente. Vamos se decidir. Já me irritei aqui. É, mas remete até a trajetória do Bolsonaro. Um dia ele é católico. Outro dia ele é maçônico. Outro dia ele é outra religião. É adventista do sétimo dia. Ele, entendeu? Esse foi o objetivo. Complementados pela vivacidade do alecrim. E pela especiaria sutil do coentro e da... Nossa, gente, isso é uma refeição completa. Sabe aquele chiclete da fantástica fábrica de chocolate? Você dá uma borrifada, já tem nutrientes pra duzentos anos. Sabe o que tá aparecendo? É refresco de tamarindo com gosto de laranja. De limão e sabor de tangerina. Exato. Exatamente isso. Por fim, mergulhe nas profundezas sedutoras de um fundo amadeirado e sensual. Pera, pera. O Bolsonaro é várias coisas. Nenhuma delas é sensual. A boca. Não tem. O corpo. Não tem. A pele é feia. O charme não existe. Que isso? Onde o âmbar e o patchouli se entrelazam com a riqueza do cedro e a suavidade do amisca branco envolvendo você em uma aura de mistério e elegância douradora. Notas de saída. Laranja, limão, taiti, tangerina, bergamota, limão siciliano e nerói. Tem que colocar esse perfume na geladeira que vai jantar formiga. Esse tanto de frutas, de legume. O perfume com arroz, feijão, batata, frita. Tem as resenhas do site do perfume. Vamos ler as resenhas? Ai, meu Deus. Bolsonaro, você me enganou, Salafrari. Eu achei que sentiria seu cheiro másculo, do seu histórico de atleta no meu marido. Mas a única coisa que eu li foi tristeza. Porque não tem no poder mais. Lula livre, lula ladrão, bolso mito. Vidas gays importam, não a homossexualidade. Aguardando ansiosa pela chegada do melhor perfume. Por que, Mona? Você tem amor à sua vida? Não, amiga, não tem. Fica direita. Não tem, não tem. Uma pessoa que sai com a bandeira do Besun Caputo faz, que ela não... Do Fusca, né? Ela não tem mais nada pra fazer. Fica até Fusca mesmo, Carlos. Fica. Você pode jantar de Ferrari. Isso é um Onix, eu acho. Mas você joga uma bandeira dessa aqui, a partir do momento você fica com o Uno Quadrado. Ai, meu Deus. Isso parece ser até sério. Estou ansiosa, esperando o meu chegar. Já tenho a da Michelle. E é maravilhoso. O Divo só faz produtos cheirosos. Tenho certeza que esse perfume será impecável. Eu irei presentear meu marido. E adoro a fragrância cítrica e âmbar. Então, você não vai gostar do perfume. Que o tanto de mistura que tem até chegar no âmbar, minha filha, tem que cavucar muito. É muito profundo. Esse âmbar, ele tá um pouco mais na crosta, né? Agora eu fiquei curiosa pra sentir o cheiro desse troço. Eu não. Literalmente, é bastante confuso. Principalmente pra mim. Eu trabalhei muitos anos na área de fragrância. E assim, é um conglomorado, sei lá, de cheiro, mistura, de tudo. Meu Deus. É muito profundo. Quanto que é? Eu não vi. R$197. Nossa, tá caro ainda. E tá em promoção. Tá igual o site da We Pink. Você vende por um valor, mas depois vai ter um desconto. Nossa, mas soube encomenda também. Enfim. Já garanti o meu e mais alguns dentes desse ser humano maravilhido. Não tá batendo. Deve ser outro perfume. Você deve ter comprado, sei lá, o Jequiti. Alguma coisa assim. Divo Augustin. A emoção maior do que receber essa super fragrância será em 2025. Eles juram, né? Eles juram. Eles juram. Mas é que é bom que trabalha a esperança. Entendeu? A esperança é a última que morre. Não, esse perfume é o cheiro da derrota, né, no caso. Sim. É o cheiro da derrota, gente. Logo vou lançar a minha fragrância e vou parar o Brasil. Hashtag 13. Então, mas é que esse site tá um pouco sem critério, né? Porque o povo nem chegou ainda. Tipo, já garantiu o meu. Não é o povo falando do perfume mesmo. É só falando, tipo, pessoas que compraram. Quase esqueci de ver a embalagem. Nossa, a embalagem não esqueceia. Já desceu o número. Já tá 167 aqui, ó. É verdade, né, menina? Eita, aqui já diminuiu nesse tempo. Durante a gravação, o valor já tá mais baixo, tá? Pra você que tá querendo adquirir, Jair Bolsonaro é áudio de perfume 100ml. Jair Bolsonaro... É feio, é uma embalagem fubanca. Tô na Itália... Aparece a Agatha Nunes falando. E muito ansiosa para usar esse perfume. Vamos acelerar a produção. Porque são mais de 200 milhões de brasileiros que querem ter esse cheirinho de liberdade no dia a dia. Engraçado que esse cheirinho de liberdade, ele tava esses dias dormindo na embaixada da Hungria. Não, e outra... Acho que ele esqueceu de usar esse perfume nesses dois dias. Exato. E tem outra coisa nesse comentário. São mais de 200 milhões de brasileiros que querem esse cheirinho. Não foi 200 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro. Foram mais de 60 milhões que elegeram o Lula, né? Isso aí tá errado. Pelas notas cítricas, já amei. Bora bombar nas vendas de... Então, é o nome do fã-clube dele? Divo. Que merda! Que nome merda de ser editor de fã-clube? Tinha que ser as Augustetes. Alguma coisa assim, semelhante. Não, Divo é um nome muito ruim de fandom, gente. Vamos botar criatividade. Bora deixar nosso casal milionários. Nós, brasileiros de bem, devemos isso a eles. Uai, e os 17 milhões arrecadados em pix, gente? O que eles fizeram? O que eles fizeram com esses 17 milhões em pixies? Pois é. Eu diria que esses comentários foram todos comprados. Sabe por que eu não acho que sejam comprados? Tem uns que é de zoeira, tem uns que é umas bichas zoando. Mas é que tem muito idiota mesmo no Brasil. Tipo, às vezes a gente acha que o parâmetro é a gente. Tipo, que entende o mínimo de política social e tudo mais. Só que quando você vê que a maioria, tipo, da grande massa mesmo, acredita nas palhaçadas, você começa a ver de uma forma um pouco diferente, sabe? Tanto é que o Bolsonaro irritou muito, porque ele é uma pessoa simples de entender. Tipo, o que é errado é mentira. O que é certo sou eu. A mídia tá errada e eu tô certo. Então, tipo, é simples. A pessoa não precisa pesquisar, não precisa ir atrás de uma fonte, não precisa ir atrás de ler uma matéria científica. Não. A retórica, a narrativa da direita, ela é muito fácil comparada com a da esquerda, né? Porque a gente precisa... A esquerda, ela faz o recorte social dos indivíduos. A gente realmente vai na camada e na raiz do problema. E eles simplesmente vão aonde o brasileiro tá em sua maioria. E falam que eles querem ouvir. Exato. Mas pensa bem, tem muitos municípios que você não encontra uma escola, mas você encontra uma igreja. E aí eles conseguiram, né, conquistar a narrativa dentro da igreja. Então tem muita gente que se informa através de pastores, de líderes religiosos. Não através da escola. O ensino brasileiro é muito precarizado. Em comparação à religião no Brasil, ela é muito amparada, né? O Estado ampara muito bem as religiões. Principalmente a cristã. Exatamente. Vamos ver os vídeos de divulgação? Ai, vamos. Ai, credo. Ai, que susto. Parece uma aparição fantasma. Nossa, esse cara tem... Uma energia ruim, uma áurea. Tipo, dá pra ver. Parece que dá pra ver a áurea ruim dele, assim, ó. Circulando ele. Se olhem. Isso. Eu quero um sorriso grande. Isso, isso. Ai, Cristo. Ele harmonizou. Eu acho que ele harmonizou. Tem um vídeo de uma diva que fala sobre as cirurgias que ele fez. Ele fez rino, né? Que ele tinha o nariz e coisa. E aí ele tá com o nariz agora empinadinho. Tem sim coisa. Tem uma diva no TikTok que ela faz vídeos sobre as celebridades que fazem cirurgia. Eu esqueci o nome dela. Mas ela fez só sobre esse fubango aí. Tá muito bom o vídeo. Cheira, cheira. Vai cheirar, vai cheirar. Pera aí. Segura. Ela não quis cheirar o Eau de Parfum. Você viu? Ele falando, amor, cheira, amor, cheira. E ela se recusou. Como é que é? Eau de Parfum? É Eau de Parfum. É Eau. Eau. Eau de Parfum. Eau de Parfum. Isso. A cama dela deve ter dois quilômetros, né? A cama dela tem dois quilômetros. Salvaquinha. Cigana. É broxante, Elogis. Segura e salva. Pera, o que ele disse? É broxante? É broxante, Elogis. É broxante, Agostinho. É broxante, Elogis. Eu não entendi. Se o cheiro é broxante. Aaaaaaah! Porque ele é embroxado, ele é bem embroxado. Ah, entendi. Com aromas de Viagra também. Notas cítricas do azulzinho. Nossa, e a gay é muito pet, né? Tipo, não basta a gay ser pet. Ela, tipo, já é maquiadora. Eu entendo se fosse ela, sei lá, fazendo a maquiagem dele. Mas, tipo, ela é tão pet que ela sente prazer em fazer o cabelo também. Eu não vou comentar. É que eu tenho uma opinião sobre gays pets. Eu tenho uma opinião. É até legal, né? Tipo, por um certo tempo e tudo mais. Só que tem um ponto onde você vê que você passa de amigo e você começa a virar funcionário da pessoa. Às vezes nem funcionário, você começa a virar escravo, porque você nem recebe. Tipo, aí você vê que a pessoa só te chamar pra você fazer um cabelo, fazer uma maquiagem. A bicha tem dinheiro, sabe? Ela faz porque ela gosta mesmo. Eu acho que deve ser até uma... Deve ter até um negócio de síndrome de Estocolmo, uma coisa assim. Que horror! É, um tesão pelo agressor, um negócio assim. Parecido, não sei. Porque ela não precisava estar fazendo o cabelo também. Talvez eu veja o fato dele ter sido também muito acolhido por eles, né? Porque quando ele era o Augustin fora desse mundo de Bolsonaro e Michele, direita e esquerda, eu vi ele tentando muito, né? Se sobressair na internet e nas redes sociais. E ele não era muito benquisto, assim, pelas grandes mídias, Donas Marques. As pessoas acham que ele entendeu que... Pode ser isso. Ele pegou pra ele a narrativa do gay de direita e fez em cima disso uma carreira. Tô tirando isso da minha cabeça, fonte isso da minha cabeça. Mas enfim, tem muito cara de ser isso. E outra, né? Tudo que a direita mexe, movimenta, engaja. Eles são muito engajados. Não, era a luz. Ele não tava bem assim, não. Dependendo da luz, olha como que fica. Aqui, ó. Era a luz. Não, mas o nariz dele, realmente, ele fez uma... Não, sim, sim, sim. Mas eu acho que... Não sei, deve ter botado um Paris. Ele era o cão chupando manga. Ainda é, né? Ele é. Tá chupando a manga até hoje. Tá até hoje, mas ele era muito feio. Ai, eles não tem... Ai, olha isso! Ai, que horror! Parece um folheto, sei lá, de funerário. Eu não queria ser etarista, mas ele dá. O quê? Eu não queria ser etarista. Olha esse perfil aqui. Esse perfil. É que junta, né? Vira uma coisa só. O pescoço com o queixo dá uma unida. Ai, ele não. Mona, o quê aqui? Fica direita. Nossa, ele com o bubu empiradinho, você viu? Olha ele com o bubu todo empiradinho. Feia. Não, é... Não, é feia! Mona, o que você viu nesse dejeto? Dinheiro, né, amiga? Ai. Mas, amiga, você acha que uma pessoa ia casar com o Bolsonaro sem ser por interesse? Se bem que tem umas monas lá em Brasília, assim, nesse naipe. Tem umas monas assim, ó, bolidas. Uma barba do lado dos fumbangos parlamentares, assim, ó. Caem nos pedaços. Enfim, não vou entrar em detalhes. Gente, que foto lindadinho. Se é que ela tá valendo, imagina, feia. A cara de desgosto do viado tá do lado dele. Aí, todo mundo com cara de desgosto, na verdade. Não tem uma pessoa com a cara alegre. Eles forçam uma carisma que não tem, não tem... Não tem o molho. Eles não têm carisma, eles não têm o molho. É que, assim, o negócio do Bolsonaro é que ele não tem star quality. Eu acho que quando ele foi eleito presidente, acho que nem ele mesmo esperava. Também acho. Tipo, até pra ele deve ter sido uma surpresa. Uai, cadê o bonitão das tapiocas comendo farofa? Você tem aquela foto dele comendo farofa lá em Brasília? Parecendo um mocorongo, uma marmota. Quem? O Bolsonaro? É, pensou ser Bolsonaro comendo farofa. Cadê? Não era humildão? Ele não era humildão? Parecendo um pombo com a farofa tudo caída no chão. Cadê, gente, o humildão? Uai! Nossa senhora, pelo amor de Deus, gente. Quer dizer, né, pra ter voto, olha o humildão aí, né? Aí, não tá precisando mais. Todo um estúdio, todo um rebatedor de luz. Nem a mesma pessoa, parece. Eles são muito truqueiro, cara. Foca nela beijando ele. Não, 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 foca nisso, foca nisso. Ela beija ele, depois ela afasta rapidinho, ó. Ela faz até meio assim, ó. Meu Deus do céu. Vamos ver o que as pessoas acham do perfume do Bolsonaro aqui em New York? Já temos a primeira seguidora que experimentou a fragrância e se apaixonou, conheci ela no voo de vinda pra Nova York. Quer ver? Ó. Olha como... A seguidora, entendemos, tá bom. Ah tá, qualquer coisa vai nos avisando. Exato. Segredo nosso, tá? Ninguém viu ainda. Ah, que espontânea! Oh my God, she's so actress! Oh my God! Eu quero! Ah, eu quero! Não, sente o cheiro, sente o cheiro. Eu quero! Ela enroscando o negócio de puxar, mas enfim, não vem ao caso, não vou entrar em detalhes. Assim como o nome, é do... Imprimir nas etiquetas do correio das clientes do Bolsonaro. Isso aqui, ó. São as etiquetas das clientes do... E esse boi é bonito, né? Ele é um gostoso. Ele é bonito. Não tem como negar. O Augustinho é bonito. Eu acho. Eu acho ele bonito. Amiga, pra quem não analisa nada de caráter, ele só analisa o exterior? Não. Eu tô falando justamente do exterior. Ah... Tô falando do exterior. Ele é gato! Porque compraram o perfume, a gente tá mandando 10 dias antes. Amiga. Eu acho ele bonito. Mas também deve ser bem baixinho. Ah, é... Bem baixinho. Ele é mais baixo que o Bolsonaro, mas é que o Bolsonaro é alto. Ó, altura... Bolsonaro. Ele tem 1,85m o Bolsonaro. Mas ele não tem estrutura corporal de 1,85m. A altura é o Augustinho Fernandes. 1,77m. Na minha altura. Uhum. Meu Deus do céu. Ai, começamos ontem a enviar pra vocês. Que coisa horrorosa. Que que é isso, minha filha? Fica direita. Eu não sei quando que foi que eles se apropriaram da música do Brasil no jogo da galera. Mas teve um momento. Teve na passeata da Paulista. É porque teve um cara que viralizou falando mal de... Essa música é pras feministas. É antifeminista, entendeu? É... Eu acho que eu lembro, mais ou menos. E essa onda aí... Desde 2021 aguenta essa porra dessa música nojenta. Recentemente eu fui marcada num post que falava sobre esse perfume aqui. E ele foi desenvolvido pelo influenciador e maquiador Augustin Fernandes. Que já tem uma linha de cosméticos. Já desenvolveu uma coleção junto com a Michelle Bolsonaro. E agora tá lançando essa fragrância com o Jair Bolsonaro. É muito bizarro pensar que um ex-presidente lançou um perfume. É. Já pensou, tipo, se a Dilma lançasse um perfume? Que inferno que não ia ser? Exato. É. Tipo, ninguém ia levar a sério. Todo mundo ia ficar, tipo, assim, patético, gente. Pelo amor de Deus. Por que que tão misturando uma coisa com a outra? Porque ela é uma lady. Ela só se coloca no lugar dela. É, é um presidente de banco. Ela é presidente de banco. É outra coisa. Outro patamar. Mas, tipo, por exemplo, se o Trump lançasse um perfume... Ninguém ia levar a sério. Sabe que o Brasil tá tão inserido no CAPS? O Brasil é tão hospício a céu aberto. Que a gente tá aqui analisando... A gente nem achou estranho. Tipo, a gente tá analisando como se fosse normal um ex-presidente, né? Lançar um perfume. Mais um episódio de The Office. Cidro em verde e amarelo traz referências à bandeira do Brasil. E aí... Jura? Ah! Mentira! Menina, se você não fala... Eu não ia nem ficar sabendo. Sobre a fragrância do perfume. O lançamento vai março às 19 horas. E eu confesso que eu tô muito curiosa pra saber que cheiro tem. Qual é o seu palpite? E me... Cheiro de peito de véia. Perfume do Jair Bolsonaro. É sério isso? Vem comigo. E aí, pessoal? Eu sou Jundra Barreiros. Maior referência em perfumaria do Brasil. E fui marcado nesse post aí. Caiu? Caiu. Saiu o anel? Não, o fone. Por causa do meu... Meu Deus! A radiação tá saindo, expulsando, entendeu? Instagram do Agostinho Fernandes. Ele que é um expert em beleza há mais de 15 anos. Especialista em fabricar cosméticos. É um blogueiro muito conhecido. E me deparo com essa fotografia. Jair Bolsonaro e de Parfum. O lançamento previsto aí num evento foi muito interessante. Vocês podem observar aí na tela. O post é que ele conta bastante da vida dele. Da ligação que ele tem com a família Bolsonaro e tudo mais. E fala que o sonho dele ainda não acabou. Porque hoje começa uma nova era. Com a honra e o privilégio de termos assinado na nossa marca um perfume pelo homem que mais admiramos. Obviamente, com as palavras dele, né? O pai dele. Jesus. Que deve ser crente, né? Para o Fabio de você gostar do Bolsonaro, deve ser crente. Deus. Gente. O vô dele, um tio. Não. O homem que ele mais admira é o Bolsonaro. Impressionante. O que você deixa aqui nos comentários? O que é que você espera dessa fragrância? Se você tem interesse em conhecer ou quer passar longe dessa fragrância. Não tem nada sobre pirâmide olfativa, nem nada do tipo. Mas me chamou bastante a atenção e eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Muito obrigada. E eu vou ficar de fora dessa, tá? Qualquer coisa, você vai nos avisando. Foi isso. E é isso, amiga. Obrigado. Mua. 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 Mua.